O que você disse sobre os rumores de que derreteu o troféu da Liga para fazer uma estátua dourada de você mesmo? É mentira, mas é tentador Por favor, North Shaw, dizem que você talvez mude para o Hydra nesta temporada Tá bom, eu acho que essas suas fontes estão fazendo água, isso sim Por favor, Rasta Mágico, o que você sabe sobre as notícias de que o Duma pode voltar para o United como capitão? Esse é o boato mais idiota de todos É, nem o United é tão sem noção para deixar aquele maluco voltar Só mais uma pergunta, por favor Deve ser difícil para a imprensa fora da temporada É, e sem futebol para comentar, eles arranjam as histórias mais loucas Pois é, nem me fala Bom, eles não precisam esperar muito A Super Liga já já vai entrar em ação E o que é que vocês fizeram nas férias? Eu trabalhei no meu disco novo Ah, eu joguei futebol Fora da temporada? No sofá Ah, vocês não vão acreditar no que eu fiz Minhas férias foram demais Surfando Isso aí é tudo muito bacana Mas não chega nem perto Do tour pelos castelos da Bavária Oh, eu aprendi tanta coisa interessante E vocês sabiam que o rei Ludovico II tinha uma perna de pau? Mas não é para confundir com o Ludovico IV, que tinha um braço de pau Teve também o rei Gunther, que tinha um joelho de papel machê Está na hora de deixar as férias para trás, gente Viu, Klaus? Aham Ganhar o título da Liga é uma coisa Mas mantê-lo vai ser muito, muito difícil Preparem-se para um treinamento intensivo agora na pré-temporada Por favor, só mais uma palapinha Só mais uma palapinha Só mais uma palapinha E aí, alguma pergunta? Tenho sim É verdade que você joga o sapato nos jogadores quando fica zancado? Isso é ridículo O time não vai estar pronto para a temporada com tanta distração Pode ser melhor a gente se afastar e passar o resto da pré-temporada em outro lugar Teria que ser um lugar totalmente isolado E mesmo assim, um lugar bem interessante Acho que eu conheço o lugar perfeito E... Ele se chama Tenho que confessar É ótimo ficar longe da mídia É, chega de câmeras na gente 24 horas por dia Do que é que vocês estão falando? Certeza que o lugar é bom mesmo, Rasta Mágico? Pode acreditar, professor Lá tem instalações super modernas Dois campos perfeitos E o mais importante Privacidade total É o lugar perfeito para os treinos pré-temporada Boas notícias, gente Levei um tempo, mas consegui encontrar o guia oficial da Ilha Miento Ah, bicho de novo Que maravilha Vocês sabiam que a Ilha tem mais de 500 espécies de plantas e animais? Oh, como o pássaro coando A Ilha tem fauna e flora extremamente diversificada E aí o time todo ia dançar Uma flor extremamente rara e falam Super strikers? Invincible United O que estão fazendo aqui? Vou adivinhar O lugar perfeito para o treino da pré-temporada Perfeito até demais Nós temos campos de futebol em lados opostos da Ilha E eu não pensei que fosse problema Você com certeza não é torcedora da Superliga Eu fiz a reserva aqui especificamente pela privacidade Um dos dois tem que ir embora Mas como a gente decide quem fica? Eu tenho uma ideia Por que a gente não disputa na bola? Duma! Então nem todos os rumores eram invenção Você deixou ele voltar? Na última vez que eu vi o Duma jogar Ele foi expulso E comeu o cartão vermelho O Duma pode ser um cara, digamos, um pouco tosco Mas ele é forte e implacável O Capitão Perfeito A gente tem definições muito diferentes do Capitão Perfeito Bem-vindo de volta à Superliga, mano É muito bom estar de volta O que você me diz, Rasta Mágico? Quem ganhar fica E quem perde vai chorar em casa Mas... No campo de quem a gente vai jogar? É! De quem eu mando de campo? Pessoal! Já que o lugar é todo só nosso Por que é que a gente não joga pela ilha toda? Tá fechado Eu sei que não dava pra ceder simplesmente pro United Mas jogar pela ilha toda? O que você tem na cabeça? A gente não veio até esse fim de mundo pra você jogar futebol, Cross! Exige preparo físico, estratégia e trabalho de equipe Tudo que a gente precisa trabalhar pra próxima temporada E... Se a gente ganhar Vamos ter uma vantagem psicológica sobre os Super Strikes Antes da temporada sequer começar Trabalhando em equipe E jogando o melhor possível Seremos invencíveis Além disso Eu tenho um plano que vai garantir a nossa vitória E se vocês vierem por aqui Vão ver a Praça Histórica O Poço Histórico A Oficina Histórica do Ferrero Esse Tijolo Histórico Vocês sabiam? Klaus! Cara! Já chega de factoides! Tá bom! Eu também não queria mesmo contar pra vocês esses fatos super interessantes A gente já pode começar, então? A gente faz gol aqui no Campo Norte E vocês no Campo Sul É... E como a gente sabe qual lado é qual? Bom... Vocês sabiam que tem uma flor na ilha que... Não precisa se preocupar, Rasta Mágico Um verdadeiro capitão está preparado pra tudo Pus��ci Chel Coumi E West de Ferro E West de Ferro Interpreta E West de Ferro E Westron E Onde Golfe? E por que não? Conhecem as regras, cavalheiros? Ah, quais são as regras? Não tem regra Mas eu tenho um conselho pra você, Rasta Não tira o olho da bola Klaus, pega ele ali no poço United, vamos pra cima dele Tem muita gente aqui, a gente tem que sair da praça El Matador, corta a luz Deixa comigo, Capitão Tio Canhota, carrinho Tranquilo, bicho Shake, subeco Saquei, Rasta Agora Muito boa, Capitão Tá cedo demais pra comemorar, mano Ainda tem muito chão pela frente Não tem, não Parece que vocês estão num beco sem saída, Superstrikers Vocês vão dizer alguma coisa um pro outro? Qualquer coisa Vai ser um longo dia Cara, tô acostumado com situações apertadas no campo Mas nada como isso É, esse é um jogo totalmente diferente, mano E a gente também tem que pensar diferente A gente tem que usar o ambiente Pra cima dele Essa vai pra você, Shanks Você tá sem sorte, Shanks Shanks Ainda bem que você tá dominando a situação Bom, o que tá em jogo é uma boa bolada Bate logo nessa bola Olha a frente Oh, o que tá em jogo é uma boa bolada É isso aí, galera É isso aí, vamos lá É isso aí, vamos lá Às vezes o próprio capitão tem que resolver tudo É isso aí, galera A gente quase atravessou a ilha No chão Ai, tá ardendo Isso sim que é usar o ambiente, não é não, Rasta? Desiste, Scar Você não corre mais do que eu E nem preciso A gente se vê no campo, trouxa 127 128 128 128 130 131 Quer saber? Vocês jogam sujo Bicho Claro que o United está bem neste jogo Ah, é É porque não tem regras É Eu é que eu digo O que que a gente vai fazer, capitão? Esse vale tudo maluco É vantagem pro United Então vamos explorar os nossos pontos fortes Não é porque não estamos num campo Que não precisamos de uma estratégia Vamos lá Vamos mostrar pro United Por que é que nós somos os campeões Um, dois, três Surpresas Primeiro A gente precisa do elemento surpresa E de um daqueles desarmes perfeitos do muralha Depois o de Alcanhota vai usar seus cruzamentos precisos pra passar pelo mato E o Shakes finaliza a movimentação com seus triples no gramado Olha o canetão Coragem Corre Que isso? Capitão O rasta mágico está te fazendo passar vergonha Não esquenta Eles estão indo exatamente pra onde eu quero Pessoal Cadê o United? Mas eles vinham logo atrás Relaxa aí, capitão Eles devem ter desistido Eles foram fazer as malas pra voltar pra casa Talvez Esta aqui A flor de que eu tava falando Vocês sabiam que ela está sempre virada Klaus A gente não tem tempo pra essas informações chatas sobre as flores Espera aí, gente O que foi que você disse, Klaus? Esta flor está sempre virada pro norte Se tem uma coisa que eu aprendi sobre ser capitão É sempre ouvir o seu time Por favor Alguém diz alguma coisa Faz alguma coisa Qualquer coisa Não 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 Vamos lá, galera Falta pouco Peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Eles caíram direitinho na armadilha O quê? Rasta, rasta, rasta Um bom capitão tem sempre um plano A bússola É isso mesmo, a gente manipulou Invertemos o norte e o sul Vocês trouxeram a bola até o seu próprio gol Cheque Muito esperto, Duma Mas você esqueceu o seu próprio conselho Ah, é verdade? E que conselho é esse? Nunca tire seus olhos da bola Não tinha que latar Eu não preciso de bússola pra saber onde é o norte É, e a bola tá a caminho do seu gol Agora essa ilha é nossa Cheque e mate Squash? Eu topo Que jeito de liderar o time, hein, Duma? É, de volta pra casa Ei, vocês sabiam que foi nessa ilha Que a gente deu uma surra em vocês? Vocês não vão nem se despedir? Por favor, só um até logo É fácil, até logo, viu? Vocês estão fazendo isso só pra mexer comigo, não é mesmo? Parabéns, Rasta Enfrentar o United realmente motivou vocês Mas ainda temos uma longa temporada pela frente É, o verdadeiro desafio tá só começando Duma! Aqui, aqui Duma! Só um anjo, por favor Aqui, um minuto, por favor Com licença Com uma pergunta Duma, como é ser capitão do Invincible United novamente? Sem comentários E onde vocês estiveram nos últimos dias? Sem comentários É verdade que passaram por experimentos num laboratório secreto do governo? Sem comentários Ou que colocaram cirurgicamente pés robóticos em você? Querem saber onde a gente estava mesmo? Jogando um torneio de futebol cross Contra os Superstrikers numa ilha, tá bom? Ai, cara Você acha mesmo que a gente vai acreditar nisso? Acha que vamos acreditar nessa boba? Vocês devem achar que somos muito ingênuos, não? Divisão Tática se apresentando, senhor Yanine? Você identificou o homem-chave dos Superstrikers? Ah, os Shakes e o El Matador fazem todos os gols dos Superstrikers Tem razão, Uber, senhor Mas, 55% desses gols foram armados por um único jogador Ah, quem? Klaus Parando, Klaus Os gols dos Superstrikers vão minguar E como é que a gente faz isso? Com a última palavra em guerra psicológica Operação Alter Ego Superstrikers Superstrikers Homem na máscara do tanque Versão brasileira DPN Santos Bem-vindos ao Hotel Alpino, rapazes Vocês já sabem com quem vão dividir o quarto Aqui é o Ministério da Defesa Ego! Tá, pode crer Põe a gente na ala esquerda Nada disso A ala esquerda Oi, Shakes Sempre companheiros Eu não vou falar isso Olha, vai ser divertido Sempre companheiros Até agora não entendi por que eu tenho que ficar sozinho Por que você nunca ouviu o seu próprio ronco? Pois é, ele parece uma Maria Fumaça Isso Chamada às seis e meia da manhã Ainda bem que nenhum de nós dois ronca Não se atrasem Shakes? Shakes? Shakes! Anda, a gente perdeu a hora Shakes, Klaus Acho bom vocês estarem prontos Pronto pra ação, professor Valeu, cara Foi por pouco Sempre companheiros Sempre companheiros Isso, Klaus Manda pra cá Vamos lá Aê, isso aí Sempre companheiros Nossa, foi muito bom Te cuida aí, Tung Gostei muito Oi, gente Uma entrevista rápida Mas é claro É um matador Shakes, sete gols dos dois nos últimos cinco jogos Qual é o segredo? Olha, eu poderia dizer que o crédito é de todos Mas o crédito é todo meu E um pouquinho do Shakes A gente tá bem Porque o Klaus tá muito bem Alô? Sim 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 Oi É aqui que... Eu sou o Klaus Oh, seu Klaus Esperávamos pelo senhor Oh Oh, que legal Ha, 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 ha Klaus, meu querido Você veio Eu sou o Vainer Hopdog O seu diretor Que tal ser o novo superastro da televisão? Katsman Uau Puxa, mas por que eu? Como assim, Klaus? Você é atleta Tá no auge da forma Perfeito para ser o Katsman Faz sentido Além disso, são tão parecidos Heróis por natureza Com fiéis escudeiros fantásticos Cadê os fiéis escudeiros? Uau, uau Apresentando Nosso Dog Boy Oi, cãozinho Dog Boy Ha, ha, ha Ele ainda é engraçado As câmeras já te amam Ah, mas o professor não vai deixar Bom Não contamos se você não contar Batman E Dog Boy Olha, Dog Boy É o nosso arqui-inimigo O jogador Mas por que esse nome, Katsman? Porque ele pratica esportes? Não, Dog Boy Porque ele joga coisas na gente Vem comigo Legal esse belo de guerra Corta É grito de guerra Grito de guerra Por que você não decora o texto, Dog Boy? Igual Klaus E aí, o que vocês acham? O enredo é fraco A motivação do personagem não convence E não vou nem falar nada do final É, eu concordo plenamente Mas, eu quis dizer a experiência com o Klaus Eu não entendi O que é que isso tem a ver com futebol? Eu vou explicar O Katsman e o Dog Boy vão passar o tempo todo no Hotel Alpino Nossa, isso passa em tudo que é canal Em todo lugar pra onde o Klaus olhar Ele vai se ver O herói Katsman vai estar na boca de todo mundo Aquele cara do Katsman é o melhor ator que eu já vi na minha vida Tá, e como é que isso vai deter o Klaus? É, isso só vai deixar o Klaus mais confiante Exatamente E essa falsa sensação de segurança vai deixar o Klaus ambicioso Ele vai começar a acreditar que é herói Que pode fazer qualquer coisa sozinho Eu sou o Katsman e tenho um Katsplano Não, tudo menos o Katsman Misericórdia Tem alguma coisa que você não consegue fazer? O El Matador e o Shakes vão ficar sem o Klaus Para armar a jogada e passar a bola E o sucesso deles vai se acabar Não esquenta, companheiro Já tô acordado Shakes, Klaus Levantaram? Quase pronto, professor Anda logo, Klaus Esses dentes estão mais que limpos Esse cara nunca vai ter cárie, né não? Rapaziada, aquele Katsman parece atleta olímpico E o Dog Boy sabe apanhar direitinho Que maneiro! Katsman e Dog Boy É tão brega que chega a ser legal É, nas primeiras duas horas eu achei bobo Mas na terceira eu já tava viciado Oh, o professor passou no quarto hoje de manhã Mas eu disfarcei Mas e aí, onde é que você tava? Eu fui, eu tava correndo isso Eu fui correr Passa quando quiser, Klaus Do mesmo jeitinho Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Qualquer coisa menos o Katsman É um herói por natureza Quando quiser Segue o plano de jogo, Klaus Eu vi uma brecha, professor E eu podia ter marcado Podia e devia Mas não fez Eu vou conseguir Eu sempre consigo Klaus, tá tudo bem? Você tava muito esquisito no treino Não tem nada errado com a minha atuação, Shakes Ah, olha, eu vou pra cama cedo Eu vou correr amanhã de manhã de novo Ah, vou com você Não, Shakes, não vai dar Se você vier, quem vai enrolar o professor? Sempre companheiros? Tá Sempre companheiros Beleza, companheiro Vamos descobrir a verdade O Klaus é o Katsman Mas, por que ele não contou? É a última vez que eu coloco esses dois juntos Shakes, Klaus Acho bom vocês estarem prontos Já vamos, professor Já vamos, professor Já vamos, professor Só o pessoal autorizado As ordens são rígidas Ah, sou amigo do Klaus Ah, as ordens são ainda mais rígidas Nada de amigos do Klaus Como? Não, 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 não É tranquilo A gente joga no mesmo time Superstrikas A ordem mais rígida de todas É nenhum Superstriker Tá bom, tá bom Nossa Tenho que falar com o Klaus Mas como? Klaus Meu querido Eu tô realmente super empolgado Com o que você tem pra gente hoje Ah, dog boy Tá atrasado? Outra vez Por que você não pode ser como o Katsman? Klaus Ou é, quer dizer Katsman Podemos conversar a sós? Peraí Tem alguma coisa diferente com você Você anda malhando Não anda, não Ok? Então todos aos seus lugares Você também, dog boy Ei Deixa eu sair daqui Eu vou perder a hora De novo Suas jogadas estão ficando perigosas, jogador Você não viu nada Já vai se preparando Boa, dog boy Fico te devendo uma torta Katsman Oh, Katsman Eu sou o Katsman E nada pode me deter Toma É isso aí, Klaus Essa foi linda Todo mundo viu a maestria do Klaus Fantástico Até mais tarde, gente Tem um jogo pra vencer Klaus, espera A gente tem que conversar Sou eu A vontade, pessoal O Klaus já deixou o estúdio Ótimo trabalho De visão tática Parece que o Klaus Caiu direitinho no seu plano Dog boy O coronel disse à vontade Você já pode tirar a máscara Oh, ahn Sim, mas eu prefiro ficar caracterizado o tempo todo Oh Gostei dele Totalmente dedicado à causa do tanque Dia de jogo no estádio da Fortaleza Foi uma semana de preparo intenso para os dois times Foi uma semana horrível pra mim Hospedada num hotel que só tem um canal de TV Miau, 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 cat, man Ai, já não aguento mais ouvir essa música Klaus, onde você estava? Onde eu estava, não importa O que importa é o que eu vou fazer com o tanque E cadê o seu companheiro de quarto? Tô aqui, professor Klaus, preciso falar com você Klaus Klaus O Superstriker está bem pra caramba nos últimos jogos Será que El Matador e Shakes vão conseguir manter a média de gols diante do poderoso tanque? Eu sei do Cartman e do Dog boy, Klaus E daí, todo mundo conhece o Cartman e o Dog boy? O seriado é um tremendo sucesso Não é um seriado de sucesso, Klaus O único lugar que ele passa é no Hotel Alpino Os shakes tem que começar a correr para espaços abertos e não atrás do Klaus É, jogar fora da posição pode ser uma verdadeira catástrofe para os Superstrikers Você tá certo, apesar dessa máscara ridícula Tá vendo só que dupla dinâmica? Catman e Brenton Tá descobriu o meu segredo Mas Catman e Dog boy é uma chance de ter uma coisa minha, falou? Mas aí é que tá, Klaus Não é uma coisa sua Aqui, Klaus Eu sou o Cartman e nada pode me deter Direto nas mãos do mutilador, o tiro foi fraco Muito esperto, Yan'Nai A Operação Alter Ego é mesmo um sucesso É, é sim, Uber, senhor Mas, brincadeirinha Klaus, Catman e Dog boy é uma experiência esquisita do tanque Ah, vai ver que você tá que nem El Matador Aborrecido porque não tá fazendo gols Que isso, cara? Não, ele tem razão, eu tô aborrecido Tem que acreditar em mim Sempre companheiros? Na próxima vez divido o quarto com o grande bom Ah, para Eu não ronco tanto assim, vai Ou ronco O Klaus não me escuta Mas sei de alguém que talvez ele escute Klaus, o que é que você tá fazendo em campo? É, será que dá pra passar a bola? É, deixa disso, Klaus Eu não acredito que o tanque vai interromper a nossa série de vitórias Pessoal, vocês falam como se a gente tivesse perdido Não é assim que os eróis agem? Klaus Tenho um assunto pra resolver com você Adoro, boy Adoro o seu seriado Chase? Não, não gosto mais do seu seriado Sem mais delongas, quero apresentar o... Catman Caramba, você é o Catman mesmo Eu não acredito que a gente não percebeu Deixa eu adivinhar, o professor é o jogador? Gente, Catman é uma enganação montada pelo tanque Ah, vai, do programa de televisão Eu tava lá, eu vi o Uber, o VON, todo mundo Tá zoando Ô, bicho Então, no fim, eu não sou perfeito pro papel do Catman Klaus, você é um herói toda vez que a gente joga, mano Klaus, o tanque ficou tão apavorado com o seu talento Que eles tiveram que acabar inventando um seriado de Araki pra te enganar E todos nós somos escudeiros uns dos outros, não é não? Shakes, perdão por não acreditar em você E sinto muito pela torta na cara Sempre companheiros? Sempre companheiros Klaus, dá pra dar uma de ator mais um pouquinho? Foi um primeiro tempo difícil pro time vermelho Vamos ver se eles entenderam no intervalo Ha, ha, banca a guerrinha Superstriker no ataque Será que eles conseguem recuperar a boa forma dos últimos jogos? Tudo depende do Klaus conseguir passar a bola para os dois atacantes Mac, olha! O Superstriker está chegando na área do tanque Klaus, eu tô livre! Aqui, Klaus, meu amigo! Ha, 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 ha Eu posso conseguir Nossa, tem um monte de espaço pelo meio Ih, Mac, olha lá, o Klaus tá de olho no gol Não, é um passe audacioso Ha, 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 ha Um ato de desprendimento por uma causa maior 1 a 0 para os visitantes Essa liquida fatura, Brenda Ha, 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 ha Ha, 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 ha O próximo seriado que vamos filmar vai ser um drama de ação estrelando vocês. Vai se chamar Salve-se Quem Puder e a produção começa... Agora! Eu não falei! O final é uma droga! Ainda acho que eu seria o melhor Katma. Ser ou não ser o Katma? Eis a questão. Tá legal, cara. Não tem jeito. Não dá pra competir com Klaus. Dá pra autografar, mas eu queria como o Katma. Klaus? Só não deixa isso te subir a cabeça, tá? Não se preocupe. Eu não preciso ser um super-herói. Eu já sou um super-striker. E aí? Deixa eu sair daqui, eu vou perder a hora! De novo! Não vejo a hora de entrar no estádio flutuante. O sol! A sol! E o bote é cheio de frutos do mar! O estádio flutuante não é tão legal assim, não. Vem cá! Isso não tem nada a ver com o fato de que o líquido joga aqui. Não é? Não! Mas o cara é totalmente pirado. Ah, de sério, cara! Vocês dois são competitivos demais, mano. Por favor, de forma alguma, deixe que essa rivalidade atrapalhe a sua responsabilidade com o time. Ah, mas cadê o estádio flutuante? Ele já vai aparecer. Ah! Nossa! Uuuuh! Uuuuh! Tá bom! Até que é legal, vai! Super Strikers! Strikers! Tacha de Profundidade! Versão Brasileira, DPN Santos Rebota de volta ao estádio frio de fome. E aí, North? Líquido. Belezinha, irmão? Você está mais lento do que quando está em campo. E as suas piadinhas são muito piores que o seu surf. Muito bem, pessoal. Que tal um tour pelas instalações? O estádio flutuante passou por várias atualizações depois da última visita de vocês. Nossa meta é poder passar muitos meses seguidos embaixo d'água. O oxigênio é extraído da água do mar. Nutrientes das algas fornecem o nosso alimento. E é pela piscina da lua que acessamos o mar quando o estádio está submerso. Uou! O que é aquilo? Dispositivos de propulsão aquática. A gente usa para manutenção embaixo d'água. Aí, nós os profissionais dizemos DPA. Você pode usar um nome por extenso. E esta é uma das nossas ideias mais recentes. Esta bola converte a energia do movimento em eletricidade. Talvez um dia a gente possa iluminar o estádio todo só com o futebol que é jogado aqui. E, finalmente, a sala de controle. Daqui, supervisionamos todas as operações do estádio, inclusive a submersão e a flutuação. Puxa, pena que não tem um botão para te fazer jogar melhor. Ah, é? É, sim. Então vou te mostrar. Tá, certo. Nors! O que foi que eu falei sobre essa rivalidade com... Treinador Delacqua, tempestade de categoria 5 se aproximando. Ah, um jeito perfeito de terminar o tour. Vocês vão testemunhar uma das maiores maravilhas do mundo. Úrsula? O Hidra é o time mais veloz da Superliga. E eles usam esse ritmo para atravessar a zaga dos oponentes. Se houver a mínima abertura, eles vão aproveitar. Zagueiros, mantenham-se nas posições sempre. Derrubar o adversário somente em último caso. Fica tranquilo, professor. Eu vou dominar aquele doido do líquido. Não se trata da sua rivalidade com o líquido. E sim de jogar com uma unidade defensiva. Shakes, Leo, vão com tudo para cima dos zagueiros deles. Pessoal? Uou, olha! Muito bom, zagueiros. Muito bom. É isso aí, galera. Legal! Essa defesa está mesmo fechada. Mas eu sei como derrotar o Strykas. Extrato nutritivo de algas. Desfrutem do alimento do futuro. Mas cadê o... A bufé de frutos do mar? A gente parou de servir. Arrotavam muito e ficava ruim no ambiente sem janelas. Esquece os frutos do mar. Eu tenho uma coisa muito mais gostosa. Tesouros do mar! Tim Tentáculo fará de tudo para pôr as ventosas neste cereal delicioso. Tome cuidado com ele nas profundezas. O ingrediente secreto é uma delícia. O ingrediente secreto é açúcar. O que você quer, Líquido? Que pena que estamos aqui embaixo, meu irmão. Se não, eu poderia te ensinar a surfar. Pode jogar verde o quanto quiser, Líquido. Não vai funcionar. Se você quer fazer onda, vá para o mar lá fora. Falando em lá fora, eu comecei a praticar um novo esporte radical. Corrida de D.P.A. Corrida de D.P.A. A parada é muito radical. Mas eu acho que é muito radical para você. Eu estava ligado que você ia querer um desafio radical. Uma volta no estádio com um retorno por baixo. Você está pronto? Estou pronto. Vamos que vamos. Três... Dois... Líquido! Não acredito! Aí vem o bufê de algas. Tentáculo fará de tudo para borras ventosas neste cereal delicioso. Cuidado com ele nas profundezas. Perdoe! Mãe! Deu ruim... Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Armou! Mas não rolou! Sabe o que é? É que você não tem cacife para me encarar. Oh! Perdendo no seu próprio jogo! Que feio! Que mico! Fácil demais! É, trapaceando fica fácil. Líquido! Essa não! Não existe nenhum Tintentáculo! Não existe nenhum Tintentáculo! Líquido! Eu não estou acreditando! Atenção! Todos os jogadores compareçam ao campo imediatamente. O professor vai ficar muito bravo quando descobrir o que você fez. Só eu não, né? Nós dois vamos levar um sabão juntos. Então eu acho melhor a gente não falar nada. É, vamos ficar de boca fechada. Quem sabe a gente escapa da bronca. O que aconteceu, pessoal? Não sei! Os motores deste bordo pararam de funcionar. E eu nem imagino como. Eu sei! Isso é obviamente obra do... Tintentáculo! Olha, quer saber, bicho? Come menos açúcar. Isso quer dizer que não temos eletricidade suficiente para voltar à superfície. Mas não se preocupem. O estádio pode facilmente nos manter até que os motores sejam consertados. Mas o jogo é em algumas horas. Então, vamos jogar logo. Mas e os meus fãs? Como é que eles vão ver todos os meus gols? Isso eu resolvo. 10. Câmera do futebol 360. Aê! Não importa onde a gente jogue, com certeza a torcida vai estar com a gente. Acho que eles vão ficar lá em cima. Dia de jogo direto do estádio flutuante. Bom, direto da cabine de transmissão. É, Brenda. O incrível estádio do Hydra parece que não consegue subir. Mas o jogo vai acontecer como foi previsto. E mostraremos tudo segundo a segundo graças à nossa equipe de câmera de uma mulher só. Vamos lá! Boa time! Vamos ganhar! E começa o jogo! O Hydra imprime velocidade para passar pelo meio campo dos Strykers. Defesa! Segura posição! Será que os zagueiros vão se sair melhor que os colegas de time? Sim! Sim! E sim de novo! Nors, Muralha e Olhos de Águia estão plantados na zaga, mesmo estando debaixo d'água. A defesa deles é muito fechada! Eles não abrem de jeito nenhum! Não esquenta! Eu sei como tirar o Nors de posição! Qual é, cara? Tá esperando o quê? Mantenho as posições! Vem me pegar, bro! Segura! O que foi, maluco? Tá com medinho de perder pra mim? Como aconteceu na nossa corrida? Seu troca! O que é que o Nors tá pensando? Ele deixou os companheiros totalmente expostos! Gol! O Hydra abre o placar já no começo! Ah, garoto! Líquido! Líquido! Ah... Gente... Se eu fosse o professor, pensaria em substituir o Nors! Ai... Parece que ele tá tirando todo o time de campo! E eu acho que eu sei o porquê! O estádio flutuante parece que está rachando! Nossa! O que é que é isso? Eu não acredito! Eita! Meu Deus do céu! O que é isso? O Tintentáculo fará qualquer coisa pra pôr as ventosas no meu ser real! Pera aí, Líquido! Tudo isso é culpa sua! Temos que fazer alguma coisa! Não tenho o que fazer, bro! Como assim? Aqui é sua casa! Eu nunca abandonaria Strike-a-Land! Sem contar... Que eu achei que você quisesse um desafio radical! Ah! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Um dos DPAs sumiu! Foi o Tintentáculo! Leva! Leva tudo! Seu monstro! Ah... Quanto você comeu disso aí? Umas dez, vinte... Caixas! O que é isso? O meu amigo ali parece que tá pirando de tanto açúcar que comeu! Bom, se não foi o Tintentáculo quem fez isso, então quem fez? O quê? Apostamos corrida com os DPAs! E a gente acabou batendo no estádio! Mas olha, tá tranquilo! É, é! Vocês podem voltar pra superfície! A gente vai consertar! E como é que vocês vão fazer isso sem eletricidade? Oh! A gente tem uma das maiores fontes de energia do universo! A nossa rivalidade! Quanto mais a gente chuta a bola, mais energia vai ser criada! Cara, vai ter muita bola rolando! Vai ser cheio de ação! Bom, vale a pena tentar! É, a gente vai ter que chutar e chutar sem parar! Quem sabe não seja tarde demais pra subir nadando? Vocês dois nunca aprendem que a verdadeira força tá no trabalho em equipe! É, pode crer, bicho! É isso aí! Acabamos de receber uma informação fenomenal! Geralmente, os times da liga jogam pra levantar a torcida. Mas hoje, eles vão jogar pra levantar o estádio inteiro. E os próprios torcedores puseram de lado a rivalidade. E eu entendo. Hoje, ou os times ganham, ou os dois times perdem. A Powerball já tá online. E começa o jogo! Os dois lados entram em ação com tudo! Gol do Hydra! E agora, gol do Super Strikas! Atenção! Recarga de energia em 15%. Continuem! Pode não valer pontos pra Super Liga, mas este deve ser um dos melhores jogos que já aconteceram no estádio flutuante. Não admira! Eles estão jogando pela própria sobrevivência do estádio. Seventa e cinco por cento. Oitenta por cento. Noventa por cento. Noventa por cento. Chegamos a cem por cento. Conseguimos! Levem a bola ao terminal de força! Deixa comigo. Não, não. Deixa comigo. É toda a sua, cara. Não, não. Não! Meu Deus! Pela primeira vez na minha carreira, eu não sei o que dizer, mas é um dos que se tem. Olha, Melquinha! Uhul! Conseguiram! O estádio conseguiu emergir com sucesso. É! Graças a Deus! Quer saber, bicho? Eu não quero ver o mar tão cedo. Nem me fala. Eu nem acredito que fiquei obcecado pelo... Tim Tentáculo! Você tinha razão, Klaus. Esse troço é muito melhor que o buffet de frutos do mar. Bem docinho. Olha só! Não é que o Tim Tentáculo se esconde mesmo nas profundezas? Só que da caixa de cereal. Nor Show! Líquido! Vocês fizeram um estrago muito grave. Mas... fizeram um bom trabalho para resolver o problema. Bum! A gente conseguiu, bro! É. A gente é uma dupla de respeito. Aí, vem cá. Alguém sabe o placar final? A gente ganhou, com certeza. Sai pra lá! O jogo foi nosso! Você joga feito um gato molhado. Foi bom enquanto duro. Fala mais rápida do que você. Fala isso pro nosso troféu da Superliga. Você jogou uma mistério! Vou des raçação relaxada! Obrigado.